O que é assim? A vila de Manaus ganhou o evento em Moranho, mano, é. O que é que vai contestar? Eu vou pedir um pouquinho pra cá? Estou de saco cheio dessa ilha, sete anos parado depois que eu recebi aquela bendita carta. E depois de todo esse tempo, eu só consegui um tease da minha nova aventura. Chega, eu não aguento mais esperar. Eu vou viajar para novos mundos, novos horizontes, nada de mundo da Disney. Só de livrar daquelas músicas que tocam naqueles mundos me dando náuseas. Quer saber? Eu vou-me embora. Que mundo legal. É tão colorido. Olha essas tataninhas. Que mundo mais noiado? Alô! Hã? Quem é você? It's me! Mario! Ah, oi Mario. Eu sou o Sora. Você quer alguma coisa? Mamma mia! Mamma o quê? Ei, o que é isso? Oh, não! O que foi que eu fiz? Então tá, né? Ah, esse mundo parece ser bem mais legal. É bem mais tranquilo. Estranho. Os bambis daqui são rosa. E se vê que... Deixa pra lá. E os esquilos daqui tem cara de noiado. Espera, o que é aquilo? Um Atlas amarelo? Pika Vega? O que foi, Pikachu? Hã? Quem é você? Eu? Eu sou o Ash da cidade de Palette. E sou o mestre do Pikachu. E você, quem é? Pika Vega! Ah, eu sou o Sora da Dashly Island. E sou o mestre da Keyblade. Ok? Pika! Nunca eu vim falar desse tipo de Pokémon. Vamos papar galhar. Mas espera aí, Fran do que você tá falando? Pikachu, choque no Trollong agora plataforma para a última vez! Pera aí, deixa ver o que estão fazendo. Ah, 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 querida rola ara aqui... debtora do romanticmente! Chora doarsi! E agora? Onde é que eu tô? Esse mundo parece tão vazio e sem vida. E agora? O que você pensa que está fazendo no meio do campo de batalha de soldado? Ah, eu, eu... Vanda, você está nervoso? Eu entendo. Lutar contra os titãs não é uma tarefa fácil. Fique comigo que você ficará bem. Eu sou o protagonista dessa história final. Pensando bem, aqui não é tão ruim assim, ter água de coco. E os mundos da Disney sempre tem um final feliz, né? Sem levar bala na cara, sem ser atido por um casco, ou choque, ou sem levar por gigantes, ou... Paz!